Senhoras e senhores, muito boa tarde. Você está sintonizando exatamente o canal Afonso Machado, jornalista. Diretamente aqui da rua Luiz Maranhos Alvaro Eno, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Muito boa tarde, cidadão. Tudo bem? Tudo bem com o senhor, cidadão? Estou falando com o senhor, seu nego. Está tudo bem? Está tudo bacana? Tudo ótimo. Está tudo legal? Diga que para os milhares de internautas que estão nos vendo nesse exato momento, através do canal Afonso Machado, jornalista, que já tem mais de 3 milhões de visualizações e quase 18 mil inscritos, diga aí o seu nome completo, por favor. Manuel Canário Sobrinho. Manuel Canário Sobrinho. Conhecido carinhosamente aqui no bairro Alvaro Eno como Neco. Mas senhor Neco, levante a cabeça, pelo amor de Deus. Senhoras e senhores, por que nós estamos entrevistando esse cidadão? Além de ser um grande amigo nosso, foi o homem que construiu a minha casa. Ou seja, a primeira casa que eu possuí, que moro nela até hoje, quem construiu foi esse cidadão aqui. Detalhe, ele também construiu uma cidade, ajudou a construir uma das cidades mais importantes, não só do Brasil, mas do universo, né? Que é justamente a capital do Brasil. Brasília, Distrito Federal. Boa tarde, senhor Neco. Fala para nós, em que ano o senhor chegou em Brasília? Para começar o seu trabalho lá? Na entrada de 1960. Na entrada de 1960. Fala aí, entrada, olha quem é que está entrando na jogada aqui. O caranguinho. Em 1959, em 1960. Chegou esse... Sai daqui, em 1959, em 1960. Foi mesmo? Conte aí pra nós como faz essa história. O senhor saiu num ano e chegou num outro em Brasília. Nós passamos sete dias e sete noites viajando aqui pra lá. Sete dias e sete noites viajando. De pau de arara. De pau de arara. Chegou no final, saiu daqui no final do ano de 1959, né? É, é verdade. Chegou no início do ano de 1960. Ainda faltava três anos pra Afonso Machado nascer. O que nascia em 11 de novembro de 1963. Ainda não tinha estragas aqui pra lá não, mano. Tinha não, mas tem. Sete, sete, oito. Nós chegamos na Venezeria de São Francisco, tinha saído dos carros. Eu mesmo contei, vim, tinha um carro. Foi mesmo. E tinha ponta naquele tempo? Era pontão? Rapaz, foi de cana? Era bateram esse carro aqui. Nesse caminhão só viajavam homens ou tinha homens, mulheres? Tinha crianças também? No carro que nós viajamos saía uma mulher. Saía uma mulher? Uma mulher. E ela ia para Brasília também? Ia para Brasília, mas o marido. Eita. Só ia ela. O resto tudo era homem. Só homem. E aí, como é que foi quando chegou lá em Brasília? Nós praticamente fomos trabalhando. A Brasília fica dentro do estado de Goiás. Você não falasse a Caissara? Caissara não. O que é Caissara? Era uma grande filha. Ah, uma empresa da época. Aí nós fomos nela. Caissara que eu conheci, que foi um grande treinador de futebol e tem uma cidade. Chamada Caissara, não sei em que estado fica, mas que existe. Trabalhava na 409, era a 4 do IAPI. Eu falei, IAPI era em Peça. IAPI. IAPI. Me diga uma coisa, quando o senhor chegou lá, quando o senhor chegou no local onde está construída hoje, a cidade de Brasília, o que é que tinha lá construído? Já tinha alguma coisa construída? Depois conte para nós aí, como é que era. Quando vocês chegaram lá, como foi que vocês encontraram? Algum prédio assim, do primeiro andar, do dois andar, que era uma pastura de seis, na entrada, onde nós estávamos ali de três, onde o outro estávamos ali de seis. No esqueleto. Só o esqueleto e alguns pés, né? Só o esqueleto. Aí o que foi que o senhor construiu lá em Brasília? Falei para nós. O que foi que o senhor construiu em Brasília? Conte para nós. Eu construí tanta coisa que eu não sei mais nem dizer, porque foi demais. Mas diga aí algumas coisas. Eu não tinha mais dependentes, eu não tinha mais dependentes dos brasileiros, de partilha também, de fusão. Eu também tinha outra coisa. Me diga uma coisa, quem era o presidente da república na época? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ah, é? Trabalhei mais de um ano, seis meses, na Adil Engenharia, que era do irmão dele. Do irmão do Juscelino Kubitschek? E doutor Hideo de Oliveira. Era mesmo? Mas me diga uma coisa, o senhor chegou a conhecer... Ele tinha duas coisas, mas tinha Adil e a Enal. Eu trabalhei na Adil, que era a construtora. A Enal, era a construtora. Quer dizer que a construtora que construiu Brasília pertencia ao irmão do então presidente da república da época, Juscelino Kubitschek, né? Não, não, eu construí aqui umas 30 construtora. Ah, tinha umas 30, né? Mas a do irmão dele estava no meio. O Palácio Arrabelo que construiu, a rodoviária Arrabelo. Já, o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, ele estava esteia assim, de frente, uns 60 metros de frente. É, o Banco do Brasil de lá? Sim, 24 andares de altura. 24 andares de altura? É, e a frente dele é... E 70 metros de frente, rapaz? É, a segunda aqui é a igreja ou mais. Pelo amor de Deus, seu nego. E aqui, bem vizinho, é a casa de São Paulo. Ah, Brasília é vizinho a São Paulo? A casa de São Paulo é um banco. Ah, a casa de São Paulo é um banco, né? Mas é menor, de lado aqui. Olha, do outro lado é o banco da lavoura de Minas Gerais, que eu trabalhei lá dentro. Aqui, mas por trás. Banco da lavoura de Minas Gerais, o grande banco. Banco de São Paulo, Banco da Amazônia, bem aqui, que é um prédio comum também. Tem que cortar lá dentro do Banco do Brasil. Mas o senhor dá pra dizer uma coisa, o senhor saiu de lá em que ano, de Brasília? Voltou de lá pra cá em que ano? Já vi, eu fui em 60, passei 17 anos. Voltou em 77. Aí quer dizer, que nem tudo do que o senhor tá falando aí, ainda existe, né? Lá em Brasília já, alguns bancos. Alguns? Não, o da, o lá não existe, já aumentado. É, mas pode ter mudado de nome, né? A gente avisa aí pro pessoal que tá vendo. Não, pode ter mudado de nome, né? Tá vendo a entrevista, que pode ter mudado de nome, né? Brasília não. Não muda, foi plantada, não. Quer dizer que tudo permanece como antes, né? É o trono do Brasil, a capital do Brasil, né? Eu digo, eu não tô falando, não tô me referindo, sei lá. O nome da capital, da cidade, Brasília, né? Não pode mudar, tá registrado. Eu falei, o banco, por exemplo, o banco que o senhor falou, pode ter mudado de nome. O banco também não pode mudar, porque o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco do Ceará. Tem tudo lá, tem o Banco do Nordeste, tem o Banco do Ceará. De toda parte, de todo o estado, tem o Banco do Brasil. Tem o Banco do São Paulo, tem o Banco da Lavoura de Minas Gerais, tem o Banco de Minas Gerais mesmo. Tem o Banco da Lavoura de Minas Gerais, tem o Banco da Lavoura de Minas Gerais. 77 pra cá, são 23... 43 anos atrás. O senhor saiu de lá, ainda lembra de tudo, rapaz? Lembra de tudo. Não é brincadeira, né? Como fosse hoje. E me diga uma coisa, seu Neve. Nós chegamos lá dentro do São Francisco. É. Tinha 21 carros... Parado lá pra passar. Pra atravessar o Rio São Francisco? É. E atravessava de quê? De Pontão. E o que era isso? Pontão era um abarcão assim... Tipo uma balsa, né? A balsa, um abarcão, isso aqui, ó. É só deixar o caminhão em cima. Lá, 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 lá. Até a ponta do lado. É 1995 metros a ponte. Eita. 1995 metros a ponte. Quanto? 1995 metros a ponte. 1995 metros tem a ponte? Quando eu voltei lá pra cá, que é a ponte, nós passei por... Foi a minha ponte, ó. Do lado de lá é a frente central, do lado de cá é a Pernambuco, da sua linda. Será que tem alguma coisa que a gente encontrava mais Cearense, Pernambucano? É só o que tinha. Cearense, Pernambucano, 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 Maranhense era pouco. Ele tinha um que era um grande amigo meu, Maranhense, José Carlos. Trabalhava. Tinha nordestino em geral, né? Maranhense ou Baiano tinha lá, né? Baiano tinha muito. Mineiro. Aí tinha Mineiro também? Baiano, Mineiro. E lá é do coração. Já não é nordestinho. E lá é do coração de Goiás. E aí tinha sete anos Goiânia trabalhando na construção. Era muito difícil. Ver um boiado na construção. Um Goiânia trabalhando na construção era difícil. Um Goiânia era difícil. O pessoal de lá mesmo não trabalhava na construção, não. O pessoal de lá? É. O pessoal de lá, a maior parte era a fazenda deles. Como é? A maior parte era a fazenda deles, hein? Ah, a maior parte era a fazenda deles, né? Fazer normal, tu lá. O senhor não é o que me diga uma coisa. O senhor ia pegar, 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 o senhor ia pegar. Qual era a diversão de vocês no final de semana? Passava a semana trabalhando, chegava no final de semana que tinha fogo. Cabaré. Cabaré? Tinha cabaré, pês? O moleque da Alcão. Era mesmo? Tinha, papilaldinha, Formosa, Lusianha e o cabaré dele na cidade. Ah. Tinha uma cidade livre. Cidade livre? É. Tinha uma cidade livre. Aí depois, quando trabalharam, mudaram para Núcleo Bandeirante. Rapaz, você tem uma memória realmente incrível, né, senhor? Ah. Me diga uma coisa, senhor, né? Que naquela época lá, vocês trabalhando na construção lá, quem é que fazia a alimentação, as refeições de vocês? Onde ela chegava, eu chegava aqui, eu sei que trabalhava aqui, a construção aqui era outra, o que lá era outra, eu chegava aqui, ô rapaz, vamos, 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 vamos. Era mesmo? O rapaz brasileiro foi engordar magma Que beleza, né? Bicha cagando no calçal Com o que você manchava os povos Me diga uma coisa, seu Neco O senhor está com que idade atualmente? É caro de gado E qual a sua idade atualmente? Conta de 1936 pra cá 36 pra cá 84 anos, seu Neco 770 de 1936 Pronto, dia 7 de setembro o senhor nasceu? 27 Dia 27 de setembro, portanto Dia 27 de setembro aí O senhor estará completando exatamente 84 anos Parece um menino com essa camisinha Do Brasil aí O senhor que realmente é um homem apaixonado Pelo Brasil, é um brasileiro de verdade Trabalhou, senhoras e senhores É cidadão como vocês acabaram de ouvir Na construção de Brasília Saiu daqui no Pau de Arara Em dezembro de 1959 Chegou lá no início de janeiro de 1960 Trabalhou de 60 até 77 17 anos na construção de Brasília Retornou pra cá e fez a maioria dessas casas aqui Do Alvorente aqui, dessa rua Principalmente Foi o senhor daqui quem fez Pensa num homem trabalhador Num grande pedreiro Um grande construtor Se viu, senhor Neco Me diga uma coisa aí Só pra encerrar aqui Só pra encerrar aqui o vídeo Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Afonso Canário Alves Afonso Canário Alves Quer dizer que era o meu charal seu pai Ele tinha os olhos azuis assim com o senhor também? É a mamãe Maria Martinha Alves Dona Mariquinha, eu conversei muito com ela Me ajudou muito nessa vida Me diga uma coisa E o seu pai tinha os olhos azuis assim com o senhor? Não É, porque eu era muito pequeno Quando seu pai partiu Eu não te vi Eu não lembro da cor dos olhos dele Eu não lembro da imagem dele E a mamãe não tinha Hã? E a mamãe não tinha o senhor Era caixão aí É, a dona Mariquinha A dona Mariquinha não conhecia A família de Mariquinha Todo o dinheiro era todo verdinho Todo olhinho verdinho, né? Todo Olhinho verdinho Me diga uma coisa aí O senhor lembra Quatro irmãos o senhor tinha? Moleque Mariquinha Nós eram sete irmãos Sete irmãos Diga o nome de todos eles aí pra gente E a Marinha que é a caçula A dona Marinha que é a caçula aí, né? Ele era oito O senhor até diga os nomes De todos os seus irmãos Francisco, Francisco Hã? Luão Miguel Afonso Filho E Tebateu E a Marinha Você tinha dois Franciscos, né? João Magério E o Afonso Filho É justamente o santo, né? Hã Santo Grande 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 homem Grande Marcineiro Grande carpinteiro Chefe da construção civil, né? Agora naquela época vão Pois é Faleceu lá em Recife Ainda muito jovem, né? É chefe ainda Pois é A sua irmã é a dona Marinha, né? Maria que a gente chama carinhosamente De Marinha Agora se for contar os filhos, netos E sobrinhos e sobrinhos aí não dá não, né? Porque é demais, né? É doido Por que foi que vocês ganharam esse apelido de canário? A sua família ganhou esse apelido de família canário? Por quê? A nossa família de canário é grande Ah não, rapaz Que é apelido, é sobrenome mesmo, né? É sobrenome mesmo É sobrenome mesmo Me desculpem Mandar o canário Repita só Mandar o canário Afonso canário Alia canário Moisés canário Brita canário Maria canário Que é a primeira família Que coisa, rapaz Que ali é canário Canário não é apelido, né? A gente acreditava Que fosse apelido e tal Porque o canário é amarelinho, né? Vocês todos são loirinhos, branquinhos De olhos azuis ou verdinhos, né? Mas não, é sobrenome mesmo, né? É Mané com Martim É O meu nome é do pai da sua mãe O pai da sua mãe Era Mané com Martins? Mané, Manoel Martins Ah, Manoel Martins Manoel Círculo Martins do Santos Como? Manoel Círculo Martins do Santos Que bacana, né, rapaz? Era descendente portuguesa Tudinho Descendente portuguesa E o seu pai? Era A minha avó Já era o rei Do mé A família Que o mé da fé É de dois lados Foi dois portugueses Que rei do Portugal Que se habitaram lá Dois portugueses Um aqui Outro do mé Foi o meu Diz Foi a coisa maior Que tem aquela rebeira É Martins do mé E o seu pai E o seu pai, senhora O seu Afonso Era a origem da família Do seu Afonso Ele veio de onde O seu Afonso O final do papai Era canário Era daí Já minha avó Era amazonense A mãe do seu pai Era amazonense O velho canário Foi pra Foi pra Amazônia O velho canário Que o senhor diz Era seu vô, né O papai O caçulho Da família Ah, seu pai Nasceu no Amazonas De lá De lá De que mãe Ah, amazonense Ele veio pequenininho Canarinha amazonense O afonso Era amazonense O velho vem embora O papai Era o caçulho A velha morreu Aí O velho Foi e casou Com a Tia Semina Baleu a Semina Aí Suge essa Sobílho de canário Nova Que era Filhado de João Filhado de canário João Isaac Brígida Doroteio Doroteio Era o papai Do outro Era A linha Era O meu arroz O meu arroz Tia duas famílias grandes Pronto E por parte de pai Amazonense Por parte de mãe Origem portuguesa Não é isso, Neco? Pois é Nós falamos aqui Acabamos de bater um papo legal Aqui na Aqui na pracinha Aqui Da Luiz Guimarães Aqui Com o senhor Neco O homem que ajudou A construir Brasília Que é justamente De uma Das maiores famílias Que tem aqui No estado do Ceará Que é a família Canário Que nós pensávamos Que esse nome Canário Desta família Não era um sobrenome E sim um apelido Mas está constatado aí Que é Sobrenome Repita só o nome Do seu pai E da sua mãe Por favor O nome do papai Manuel Afonso Canário Alves E da sua mamãe Maria Marquiaus Pronto Esse foi o seu Neco O homem que ajudou A construir A construir Brasília É a capital Do Brasil A cidade A cidade Satélite Só uma coisa Aqui senhor Chegou a conhecer Pessoalmente O nosso grande Presidente Juscelino Kovitschek Pessoalmente Chegou a conversar Com ele Era assim Era mesmo Quer dizer Que o cara Era gente boa Da sua cor Era essa cor Não era branco Mas mais alto Mais alto do que Era irmão O Juscelino Qual era a cor Dos olhos dele O senhor lembra Os olhos dele Eu não lembro E o irmão dele Também era altão O dono da construtora O dono da construtora Era bem branco Qual era o nome Do irmão Do príncipe E de Oliveira Como E de Oliveira Irmão Do Juscelino Kovitschek De Oliveira Rapaz Que coisa Maravilhosa A gente conversar Assim com uma pessoa Que esteve em Brasília Viajou daqui De pau de arada Viajou num ano Chegou no outro lá Ajudou a construir Brasília Conheceu o presidente Juscelino Kovitschek Conheceu o irmão Do mesmo Que era dono De uma das construtoras Que participou Da construção De Brasília E o homem Era humilde Era gente boa Não mais Valeu Deus Valeu Jesus Valeu Sonego Vai